E agora vamos falar direto do Mercado das Flores, com o meu repórter grande, Boiadeiro, Leonardo Boiadeiro, não é? Vem de lá. Boa tarde pra você, Barreta, boa tarde pra todos. Olha, a chuva não foi impedimento pra que a galera pudesse vir aqui. Hoje eu tô muito bem acompanhado dessa galera animada e eu já começo com ela, viu? Josiane de Josa, super animada. Josiane, qual o recado hoje? Boa tarde. Ressaca Junina, dia 12 de julho, de 11 às 14, na Rua do Turista, aqui no centro. Josiane de Josa, Jailson do Acordeon e todos os convidados. Você vai estar arrochando com a gente. Jailson, promete então, sexta-feira lá na Rua do Turista. Barreta e todos os telespectadores, a partir das 11 horas, todo mundo convidado, viu? Ressaca Junina, na Rua do Turista e a coisa lá vai pegar fogo, viu? Jailson, Josiane, convidados, vários artistas estarão por lá. Esperamos você lá. E queremos também, aproveitando a audiência do Barreta, agradecer todos aqueles que nos contrataram no sexta-feira Junina, né? Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Jailson, que é assíduo aqui no link do Barreta, né? Frequentante aqui, bem assíduo. O Orlandinho tem recado hoje. Boa tarde, Orlandinho. Boa tarde, Tizia Atalaia. Boa tarde, meu Barreta. Olha, esse programa não pode acabar não, hein? Segipe só está no áudio por causa do link do Barreta. O cheiro, galera. Isso aí. Ó, Barreta, hoje quem tem recado também aqui é o Sr. Pedro. Ele hoje não veio mandar abraço. Ele veio pedir clínico geral e pediatra na unidade Adel Nunes, unidade de saúde Adel Nunes, lá no bairro América, perto da Caixa d'Água. A dona Maria Neuza está aqui mais uma vez em busca do cachorrinho dela, o Nick, que desapareceu. Está aqui o contato 981-24-7062. Então, você que viu esse cachorrinho, liga aí para ajudar a dona Maria Neuza, né? Que ela sempre vem aqui para o link do Barreta. E agora a gente encerra o link com música, com esses dois aqui, essas duas figuras. Então, segue com você, viu, Josiane? Esse ano eu danço numa festa boa, São João em Sergipe passou, mas vai ser sexta, 12, lá no centro, Rua do Turista. São João em Sergipe, paia de fã e avô, São João daqui é o...